Música Telespectador amigo boa tarde estamos no ar com o programa palavra aberta ao vivo hoje quinta-feira dia 1º de fevereiro de 2018 na produção de Márcio Gleu e Débora Rocha você está na TV Assembleia canal analógico 16 e também na rede mundial de computadores tvassembleia.org na fanpage tvalep.oficial reprise logo mais às 10 horas da noite o programa palavra aberta você já sabe mais tempo para que os entrevistados possam responder as perguntas e aos questionamentos temas entrevistados de hoje em momentos de crise é que temos que fazer o empreendedorismo as grandes conquistas nascem das grandes necessidades e para falar sobre essa questão do empreendedorismo o programa palavra aberta recebe o master coach Beto Chaves ele já está aqui na Assembleia e vai ser o nosso entrevistado segundo tema e segundo entrevistado esse ano teremos as chamadas eleições gerais o cidadão eleitor vai votar de deputado estadual a presidente da república o importante congresso acontece sobre a questão do marketing político é o 13º congresso que acontece em Fortaleza e o cantor criador de jingle e também empreendedor e gestor público o Lázaro do Piauí vai participar pela quarta vez desse congresso e é com ele que nós começamos a partir de agora boa tarde Lázaro boa tarde meu querido então estamos aí né o congresso brasileiro de estratégias eleitorais e marketing político é esse é o 13º congresso brasileiro de estratégias eleitorais que é produzido e criado concebido por um dos maiores consultores do mundo que é Carlos Maianelli que já foi diretor de tv aqui da meio norte em Teresina e ele colocou esse congresso e é uma loucura a procura é muito grande o último que nós fizemos em Goiânia tinha mais de mil e trezentas pessoas envolvendo que público alvo os candidatos a governador candidato a senador como você disse aí até presidente os seus devidos marqueteiros os seus devidos advogados que vão lá para ver o que a justiça eleitoral permite o que a justiça não permite então eu faço dentro dessa palestra essa palestra ocorre tratando de marketing tratando de rádio e tv com Roma que é um dos maiores palestrantes o próprio Carlos Maianelli que fala do Marco Punis o Vasconcelo fala sobre fake news nesse tempo digital e ainda o Caio Maianelli que é o filho dele que é um grande pesquisador fala sobre pesquisas eleitorais que é muito importante e eu vou lá falar dos jingles nacionais através da minha empresa pé quente comunicação você conhece a minha história nós já temos praticamente quase mil jingles nesses anos desde 80 que a gente faz e dei muita sorte Deus me ajudou que nós fizemos jingles importantes nesse país você sabe fizemos o próprio Lula não é porque ele foi condenado que o jingo perca a sua importância ele é um grande líder mundial eu quero até que aproveitando o senhor falou deixa o homem trabalhar como é que surgiu esse deixa o homem trabalhar como é que surgiu o convite aí eu estava em 2006 lá numa praia lá em Maceió e passou um carro de som por sua voz é 2006, não, em 2000 e... 2006, 2006 a campanha de... é 2006 segundo mandato não, mas era da 2010 aí já era a Dilma dizia a Dilma junto com o colo, colo junto com a Dilma, a Dilma apoiando o colo eu perguntei, de quem é essa voz aí? como o senhor não soubesse ele disse, não, é um cidadão do Piauí foi um sucesso esses jingos a gente fez o exemplo o jingo do Lula eu fiz sem ninguém pedir olha como é coisa de Deus você não teve um convite formal não, eu vi, nem o pessoal daqui sabia eu vi no avião uma seguinte frase no jornal, no Correio Brasiliense dizendo assim Lula queixa-se das oposições aspas e diz assim Lula diz que a oposição sucateou o Brasil em 50 anos e agora querem que ele conserte em 3 anos e meio porque ele estava só com 3 anos e meio de mandato mas não me deixam trabalhar e eu creio, deixo trabalhar e ele virou o próprio Lula me levou em Brasília reuniu os ministros e disse esse rapaz ganhou minha campanha fiz do Lula, fiz da Dilma, fiz do Collor de Melo Cristóvão Buarque de Holanda governador de Brasília fiz João Vicente aqui viramos a campanha com o Firmino Filho não venha com o seu blocão querer mandar o meu destino que eu até virei secretário depois daquela campanha JVC, o próprio Hélio Dias eu sempre faço essas campanhas então a minha vida de produção é nacional hoje no ano passado, a última campanha eu faço o dingo para Goiânia para Brasília, para o Rio de Janeiro graças a Deus a procura é grande e esse ano já começaram a eu fiquei feliz que você me chamou pedi meu grande amigo Bartolomeu passei o convite para ele e me chamou para vir aqui nessa televisão maravilhosa agradeço esse espaço para tratar desse tema porque dingo é uma peça muito importante esse ano já tem convites para o Tocantins, Pernambuco já veio o convite do pessoal do Jarbas Vasconcelos já vieram conversar comigo aqui o governador do Tocantins muitos daqui já me ligaram alguns que são candidatos novos dizem, olha, só ganho se for com você aí eu digo, é pé quente quer ganhar, faça com a gente porque hoje o dingo é uma peça importantíssima desde que eliminaram o que? camisetas eliminaram chaveiros eliminaram banner acabaram seus comícios então hoje o dingo ele vem primeiro os cavaletes estão acabando também acabou tudo também ele vem primeiro porque você é candidato na cidade de Jaicóse você vai a Jaicóse deixa o dingo tocando lá fica a sua propaganda lá você não pode botar banner não pode botar nada então realmente é um trabalho importantíssimo dentro da campanha política quantos você já fez? ah, eu não sei não eu faço desde 82 eu acho que já está mais de 600 dingos e palestras no país todo a gente sempre faz essa palestra que chama-se a influência de um dingo numa campanha política chiclete de ouvido que é um livro que eu estou lançando agora nesse ano um livro chamado chiclete de ouvido onde eu conto as histórias de todos os dingos dingo do Monsanta dingo do Lula dingo do Firmino cada um eu conto a história e no final tem um CD sim tocando todos eles todos eles todos eles é, Lázaro do Piauí meu cantor meu vereador foi em que ano? isso foi quando eu fui vereador na primeira campanha quando quando a dona dona Miriam se lançou prefeita ah, então foi em 85 é, eu entrei só para compor minha chapa não foi eu entrei para fazer porque eu não tinha nem noção do que era aqui no começo da vida no começo da juventude entendeu? aí tive essa campanha teve a campanha seguinte interessante foi essa essa campanha do Lula que todo mundo diz ah, porque o Lula pediu não, porque quem tem acesso a um presidente da República? é, pois é é, por isso que eu lhe perguntei eu entreguei eu entreguei um dingo uma fita cassete sim para um amigo dele que era ligado a um garçom que trabalhava na casa dele certo e esse chegou na 1 dele e ele gostou e não entrou no primeiro turno entrou no segundo turno esse João Santana foi a 2006 2006 esse João Santana que está aí era compositor também e não permitiu não permitiu que a música tocasse mas no segundo turno ninguém esperava que o PT que o Lula fosse para o segundo turno 2006 era praticamente certo que ele ganhava então quando deu o segundo turno que não tinha ninguém aí eu mandei minha música o interessante é quando chegou em Brasília na época da convenção depois de aprovada que eu vou entrando no teatro no Yacht Club vem o Elton com o pessoal dele e disseram essa voz parecida com a voz do Lázio a música tocando quem é de que essa música é minha meu governador acho que ele é senador essa música é minha e não foi pedida a música do Monsanta também que é uma música muito importante minha 88 também não pediram eu fiz por aquele incidente que tinha no Carnac os carroças entraram no Carnac eu estava assistindo aquilo ali também fiz o dingo e mostrei para o Juniti mostrei para o Herculano Moraes qual é o dingo? essa mão é santa eu sei mais uma vez pode contar essa mão é santa eu sei é a mão amiga aquilo virou uma campanha foi contra o Hugo tem dado sorte tem virado umas campanhas ajuda aquece qual é a função do dingo? se eu tiver tempo eu posso explicar o dingo só funciona quando ele defende o teu candidato e tem que ter a verdade porque se eu mentir no dingo o povo sabe por exemplo do Monsanto porque ele era chamado Monsanto? porque ele fazia tudo de graça na Parnaíba ele cooperava sem cobrar e curava as pessoas o do Lula deixou-me trabalhar eu já contei o do Firmino criou-se um blocão contra o Firmino ficou só ele e eu disse não venha com o seu blocão queremos andar no meu destino o povo ouve isso aí quando você vai dizer não rapaz o Lula não presta você diz assim pô deixa-me trabalhar você tem um argumento o dingo cria esse argumento se não não funciona agora dentro dessa característica a legislação eleitoral mudou e a gente conversava aqui que os carros de som eles não vão mais poder sair avulso eles vão sair só agora em carreatas aí você perde um pouco do charme da campanha aí sim aí você fica sem cartaz você fica sem cavalete você fica sem chaveiro sem camisa e pode ficar sem o dingo nos horários que você está é claro que o dingo não pode passar depois de 10 horas da noite até hoje é assim exatamente mas o charme que eu acho é você estar ali reunido com os amigos tomando uma cervejinha conversando aí de repente passa um carro de som com a voz do Lázaro do Piauí o charme é você ouvir aquele dingo e debater vai ser muito difícil se controlar isso aí você sabe que nesse nosso país queriam ser as leis e não tem condição de fiscalizar como é que eu vou estar fiscalizando um dingo tocando lá em Codó lá no interiorzão o cara vai tocar com o carro dele é que mesmo em Teresino é muito complicado o fiscal da justiça eleitoral é controlar o cidadão lá na Santa Maria da Código o cara quer ouvir na porta da casa dele ele não pode botar o carro de som dele então essa lei aí também é complicada mas é uma questão interessante do dingo que sempre e às vezes mesmo não sendo o dingo pegando-se uma música que casa com um candidato ou uma candidata ela termina sendo preponderante para uma eleição eu lembro em 85 em Fortaleza a Maria Luíza que era o Milton Nascimento Maria Maria o Milano tem uma campanha que o Monsanto o governador Alberto Silva chegou aqui em Teresina no final da campanha o Marcos Peixoto colocou só aquela música tocando amanhã será um novo dia o último programa foi só tocando isso e a música aquece esse ano vai ter muita música inclusive com Lava Jato porque a situação do país ou se limpa agora não se limpa mais já tem muita música rolando sobre Lava Jato nosso programa está terminando mas o senhor vai proferir uma palestra lá como é que vai ser a sua participação? dia 18 e 19 de maio nós estaremos no 13º Congresso Nacional de Marketing Eleitoral e Político lá em Fortaleza falando sobre exatamente o dingo uma hora de palestra eu faço o pocket show eu não faço uma palestra aquela centrada só conversando não eu levo a música eu levo a música eu toco a música eu explico o dingo e explico o que tem que ter no dingo e o que não tem e no final eu criei o que te elege e o que te lasca o que é o que te elege as coisas boas que você faz e o que te lasca aquele político que quer fazer tudo de improviso não quer ouvir o marqueteiro não quer ouvir ninguém bota um carro de som ruim bota um dingo mal gravado bota uns cartazes mal feitos isso faz trair negativar a campanha do grande político às vezes ele perde a campanha você vê um político na rua você diz assim um cartaz feio desse uma cartaz feio desse esse cara não vai me ajudar em nada tem que ser assim eu lembro muito da música você espalhou na cidade que não me ama sim, o agora chora as pessoas usam quando o candidato perde passa o carro na porta agora chora chora não foi criada pra isso mas as vezes acontece muito obrigado então Lázaro do Piauí meu diretor o Master Beto já chegou Beto Chaves já está aqui então é o nosso segundo entrevistado muito obrigado Lázaro do Piauí sucesso mais uma vez se eu estiver viajando acho que vou ouvir sua voz lá pelo Recife deixa eu lhe agradecer deixa eu agradecer o espaço agradecer meu amigo Bartolomeu e agradecer o nosso grande presidente né que criou essa maravilha de TV e essa maravilha de rádio que tem dado espaço pra nós artistas e democrática e democrática muito obrigado vamos lá competente equipe operacional todos vocês posicionem o intervalo institucional em seguida voltaremos com o programa palavra aberta Beto Chaves Master Coach está aqui vai falar sobre empreendedorismo intervalo institucional e voltaremos ゲ ite o o o o o que ацию